A Marta quer criar vídeos para promover o seu negócio. Mas não sabe por onde começar. Já tentou produzir, mas fica com um aspecto amador e demora muito tempo. Acabou por desistir. Até que, apareceu o Pedro, para lhe dar uma grande ajuda. O livro de vídeo marketing, onde pode começar a sua produção de vídeo facilmente. Começou a criar vídeos online, a alcançar mais audiências, a captar novos clientes e também promoveu nos social media e otimizou para pesquisas. Conseguiu muitas visualizações e mais notoriedade da sua marca. Até conseguiu produzir vídeos profissionais apenas com o seu smartphone. A Marta conseguiu poupar muito dinheiro e alcançar o seu público-alvo. Agora consegue produzir vídeos fantásticos para a sua empresa e conquistar novos clientes. Reserve já o seu livro de vídeo marketing. Música